Corre. Moça, você viu ele passar aí? Pedrinho? Ele tá chegando. Não, eu tô com a minha amiga aqui conversando com ela. Eu não vou poder ir lá hoje não. Eu tô com a minha amiga. Estudamos na quinta série. Juntos. Foi, moça? Vem cá, vem cá, deixa eu explicar. Dá um abraço aqui. Dá uma pegadinha. Eu vou ар tá Tchimã. Antes, quem tá doce deesterol? Vem cá. Giuie, vamos cá. Vamos lá por square пять, parceiro.